Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dede Dias e estou começando mais um vídeo aqui para o canal. Se você é novo aqui, se você é na loucura aqui, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma opção de marmitas. As minhas marmitas têm sido a mão na roda para mim durante a semana, porque eu tiro um tempinho do meu final de semana, do sábado ou domingo, eu tiro meio período para estar fazendo as minhas marmitas. É um pouco demorado, sim. Às vezes você fica um pouco cansada, as pernas ficam doendo em tanto tempo ficar em pé, porque você tem que fazer a comida, esperar a comida esfriar, colocar nas marmitas, depois tem que arrumar toda a bagunça. Então é um pouco puxado, é um pouco cansativo, mas em compensação você vai ficar a semana inteira sem estar cozinhando, sem precisar de ir para o fogão. Então a cozinha, chegada cansada do serviço, principalmente para você que trabalha fora, chega cansada e vai ter que cozinhar feijão e ter que saber o que vai fazer de mistura, às vezes a sua mistura dá até congelada, você esquece de tirar do congelador. Então você já fazendo isso no final de semana, tirando umas horinhas para você estar fazendo, facilita demais na correria do dia a dia. Eu super indico para vocês, para mim está sendo maravilhosa, maravilhosa sim as minhas marmitinhas. E é muito simples, são marmitinhas com uma comidinha bem temperadinha, comida simples, mas bem temperada, e acaba sendo saudável, porque você cozinha todo de uma só vez e já congela. Além de você não desperdiçar, a comida é muito saborosa, não fica com aquele gosto de comida de geladeira, você coloca no congelador, pelo menos as minhas não tem gosto de comida de geladeira, parece comida fresquinha, quando eu esquento no micro-ondas. É super prático, maravilhoso, eu super indico para vocês fazerem as marmitinhas da semana, tá bom? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, essa opção que eu tive de fazer essa semana, como foi que eu fiz essa opção para essa semana. Eu comecei picando toda a cebola, toda a quantidade que eu vou estar usando, né, para fazer as marmitas de hoje. Também o alho eu já amassei, numa certa quantidade, para não ter que ficar cortando toda hora, não sabe? Ficar picando o alho toda hora. Então já adianta, assim, uma boa quantidade, que dá para fazer toda a comida de uma só vez. E depois eu vou estar, o segundo passo é fazer primeiro as carnes, né? Eu vou fazer picado de acenho, vou fazer na panela de pressão, vou só dar uma fervida na panela de pressão, com ela na pressão, e depois vou fritar. E não vou deixar ela ficar muito seca também, né? Deixar ela um pouco mole. Frita, mas sem deixar muito sequinha. E eu tenho também coxinha da asa de frango, que eu também vou cozinhar e fritar também. Aí eu deixo ela fritar um pouquinho, só para secar mesmo a água que ela vai do cozimento. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou fazer uma por vez, porque eu só tenho uma panela de pressão, então quando eu termino de fazer uma carne, é que eu vou fazer a outra. E depois que eu fizer as carnes, é que eu vou cozinhar o feijão na mesma panela. Tá bom? Gente, eu não sei vocês, mas eu costumo fazer minha carne assim, ó. Eu coloco ela na panela de pressão, e vou dando uma refogada nela, sem tempero nenhum, sem sal, só a carne mesmo. Aí ela vai juntar essa água aqui, ó, todo esse líquido, e aí, quando secar, ela começa a fritar. Eu deixo ela fritar um pouco, e aí é onde eu vou colocar os temperos. Eu faço minha carne assim, e fica muito gostosa, fica muito boa. Alguém vai falar assim, ah, mas não vai pegar os temperos, a carne não vai pegar temperos. Pega sim, fica muito bom. Pode fazer que fique maravilhosa assim, dando uma fritadinha antes de colocar os temperos. Olha, é assim que eu deixo minha carne, ó, fritar, até chegar nesse ponto aqui, ó. Tá grudando na panela. Essa crosta que tá juntando aqui na panela, no fundo e nas laterais, é que vai dar todo o sabor especial da carne. Fica muito gostosinho. Com essa... Com essa crosta que junta aqui, ó. Tá maravilhosa. Agora é o ponto de colocar os temperos, refogar um pouquinho, e colocar água. A água já tá aqui, ó, já deixei esquentando, e aí já adianta o processo do cozimento. E os temperinhos que eu tô usando são os temperinhos que eu sempre costumo usar aqui nas minhas receitinhas que eu faço. Aqui eu já coloquei a água, né? Mas primeiro eu coloquei os temperos, que foi chimichurri, páprica defumada, tempero baiano e pimenta do reino. E também um pouquinho de colorau. E é só isso. Coloquei a água, e agora eu vou colocar a tampa, e deixar ela pegar pressão. Vou deixar por uns 15 minutos, aí eu tiro a tampa, vejo se vai estar no ponto certo, porque eu não quero que essa carne fique bem cozida. Eu quero que ela fique um pouquinho mais dura, pra eu poder deixar ela secar, o líquido que ela vai ter. Esse líquido aqui, ó, vai secar tudo, e vou deixar ela fritar na gordura dela mesmo. Não vou acrescentar gordura nenhuma, nem óleo, nem azeite. Entendeu? É assim que eu faço a minha carne. E essa é uma carne bem simples, bem fácil de fazer, e fica muito gostosinha. Agora, enquanto a minha carne tá aqui na panela de pressão, eu já vou adiantando aqui o arroz, eu já coloquei aqui alho, um fiozinho de óleo, a água já tá aqui esquentando, e o arroz eu já lavei, eu costumo sempre lavar meu arroz, então, lavei, tá aqui escorrendo. E agora é só fazer o arrozinho refogado, e também já ralei aqui uma cenoura, que eu vou fazer arroz com cenoura. Eu sempre faço arroz com cenoura, porque a minha filha não come legumes, então, pra ela poder comer alguma coisa assim de legumes, então, eu tenho que tá colocando a cenoura no arroz, e aí ela consegue comer. Aqui eu vou cozinhar a cenoura, mas só com sal, né? Coloquei aqui na panela, e vou levar ao fogo, depois que ela estiver quase cozida, não passando do ponto de cozida, eu vou tá escorrendo a água, e vou refogar ela só na manteiga. E fica muito bom, assim, só refogadinho com manteiga, não precisa de alho. E também vou fazer um purêzinho de abóbora, não pode faltar purê na minha marmita, eu adoro purê na marmita, porque a comida não fica seca, né? Já tendo um purêzinho, já fica mais fácil de descer. Então, não tem que ter purê na marmita. Também vou cozinhar aqui também um brócolis, eu só faço ele cozido com água e sal, vou colocar um friozinho de azeite, que é pra ajudar a cozinhar, e já pegar um saborzinho, né? No brócolis. O certo é cozinhar o brócolis no vapor, mas como eu só tenho uma cuscozelinha pequena, inclusive eu coloquei beterraba aqui pra cozinhar no vapor. Ela é muito pequena, e o brócolis faz muito volume. Então, eu costumo cozinhar ele, quando é pouca quantidade, eu coloco na panelinha, né? Na cuscozeira, no vapor. Mas como esse aqui é bem grande, aí eu vou colocar ele com água mesmo. Eu lavei todo o brócolis, né? Cortei ele separando os pedacinhos, e eu deixo na água com vinagre. Eu deixo por um bom tempo aqui na água com vinagre, e vou aproveitar que o brócolis era bem grande, e vou fazer um macarrão com brócolis. Esse macarrão aqui, vou aproveitar que já que eu tenho metade desse macarrão, e vai ficar maravilhoso. Agora, depois que o franguinho já ficou cozido, né? Eu fritei ele um pouco. Não deixei ele ficar também muito seco, né? As minhas carnes, elas não deixam ficar secas, porque vai pra marmita. Então, tem que deixar um pouco úmida, pra não ficar muito duro, né? Virar borracha na marmita. Enquanto isso, aí eu vou agora cozinhar o feijão, né? Porque é uma panela só, então eu cozinhei as duas carnes, agora eu vou colocar o feijão. Então, pras marmiras dessa semana, eu fiz aqui feijão, né? O feijão tá aqui na pressão, a gente tá saindo aqui a pressão. Ele já tá com tempero, já. E o arrozinho com cenoura. Tem o purezinho de abóbora. Franguinho, que eu fiz a coxinha da asa, né? Cozinhei, depois eu fritei ela um pouco só. A carne eu fiz a mesma coisa, né? Essa carne aqui é a 100. E eu cozinhei e fritei ela também. E os legumes eu tenho aqui. Abobrinha, tenho cenoura, um pouquinho de beterraba, né? Que só tinha uma beterraba aqui em casa, e eu esqueci de comprar, então só sobrou esse pouquinho. Então, vou estar usando na marmita e o brócolis. Então, essas são as comidas dessa semana que eu fiz pras marmitas. Agora é só intercalar uma marmitinha com a outra, né? E o diferencial aqui vai ser só a mistura de uma da outra. Ah, e também aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Que eu fiz macarrão com brócolis. Aqui tem macarrão com brócolis que eu também vou intercalar com as marmitas. Umas eu coloco arroz, e nas outras marmitas eu coloco esse macarrão. com brócolis. Ó, gente, fica assim, ó. Essa aqui é a primeira opção da marmita. Então, quando tá aqui eu tenho arroz, feijão, purê de abóbora, tenho cenoura, brócolis e carne. Então, essa marmita aqui, ela já tem o brócolis, né? Vou colocar mais macarrão, porque ela vai ser só macarrão e brócolis. Tá colocando aqui dois pedacinhos de frango. Agora, eu coloco beterraba. E vou colocar também abobrinha. Então, é isso. Aqui ficou a segunda opção de como montar as marmitas. Por isso que é bom, assim, fazer mistura diferente, pelo menos dois tipos de mistura, né? Legumes também é bom pra fazer dois ou três, né? Pra variar nas marmitas, pra não ficar as marmitas da semana inteira a mesma comida, né? E assim, já variando, aqui já serve como jantar. Já dá pra jantar, né? E essa aqui vai servir de almoço. Então, a gente... É como se ficasse fazendo uma brincadeira, né? Com a comida. Então, a gente vai montando assim, intercalando nas marmitas, né? Então, gente, só pra lembrar pra vocês que os potinhos das minhas marmitas eu sempre compro na lojinha de... Onde vende produtos pra festa, sabe? Aqueles enfeites de festa, de... Tudo que é pra festa, lá tem, né? Tudo que é descartável e também tem nesses lugares. Então, também tem no atacadão, né? Eu já comprei também no atacadão, só que eu achei mais caro. Nessas lojinhas específicas de produto de festa, é mais em ponta. Então, eu sempre uso esse daqui, ó. Que vai ao freezer e o micro-ondas. Dá pra reutilizar várias vezes, né? Se você cuidar direitinho, lavar ela, higienizar bem direitinho, dá pra usar por mais vezes, sabe? Quantas vezes você quiser. Ela não ficando quebrada, dá pra usar há bastante tempo. Então, é dessa marca. Só pra mostrar pra vocês, né? Pra que alguém tem dúvida de onde comprar esses potinhos. Então, ele é bem fácil de encontrar. E assim ficaram minhas marmitas. Renderam 14 marmitas. Mas ainda sobrou comida. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês deixem bastante like aí. Se inscrevam no canal. Clica no sininho pra ele notificar você quando eu postar um vídeo novo. Beijo. Fiquem todos com Deus.